Olá, você que está conosco na TV Assembleia e também pelas redes sociais para acompanhar mais um evento especial realizado pela Assembleia Legislativa do Paraná. Quero primeiramente agradecer a todos os nossos convidados, os nossos palestrantes, que se dispuseram a participar deste evento que denominamos Webinário Todos contra a Pedofilia, Informação e Enfrentamento, que acontece nesta terça-feira, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o deputado estadual Gilson de Souza, segundo secretário da LEP e também líder da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, e também realizado uma luta por meio do mandato parlamentar com foco nos temas relacionados a família. Esse evento faz parte da mobilização Todos contra a Pedofilia, iniciativa de minha autoria, junto com o nosso amigo, ex-deputado estadual Leonardo Paranhos, que foi estabelecido por meio da Lei Estadual nº 17.637 de 2013. O nosso objetivo com essa mobilização é trazer informação para toda a sociedade. Queremos que as famílias saibam como proteger os seus filhos e também a quem recorrer em situações de casos suspeitos ou confirmados de pedofilia. Desde 2013, a Assembleia Legislativa tem realizado a mobilização Todos contra a Pedofilia, sempre entre os dias 13 e 18 de maio, organizando palestras, fóruns e seminários de capacitação como forma de debater ações e combater a pedofilia. E, da mesma forma, vários municípios e setores da sociedade civil organizada também aderiram a esta campanha. Mas, em função da pandemia, novamente a mobilização neste ano ficou concentrada nas redes sociais. Mas, felizmente, temos a internet como ferramenta para trazer mais uma vez esse tema à tona, para debater e refletir por meio deste evento virtual e para reforçar a participação de toda a sociedade paranaense nesta luta, pois uma das armas que temos contra a pedofilia é a informação. Eu quero também agradecer aqui o nosso presidente, deputado Adhemar Traian, presidente aqui da Assembleia Legislativa, e o primeiro secretário, deputado Romanelli. Agradecer também a toda a bancada evangélica, aqueles que fazem parte da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Vida, toda a equipe de comunicação que está proporcionando a nós termos esse webinário e levar a todos vocês informações importantíssimas. Estarão participando conosco desse webinário a minha amiga, a minha irmã, a ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, Damaris Alves. A mestre em Educação e doutora em Tecnologia e Sociedade, Sineiva Campoli Tono, que é representando a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, a SEJUF. E a promotora de Justiça, Tarsila Santos Teixeira, especialista em proteção integral a crianças e adolescentes, representando o Ministério Público Estadual. Mas antes de ouvirmos a nossa primeira palestrante, eu quero compartilhar alguns números dessa violência praticada contra crianças e adolescentes. No Brasil, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a cada hora três crianças e adolescentes são abusados. 80% das vezes a violência acontece dentro de casa. Uma em cada três a quatro meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. E aqui no Paraná, de acordo com dados do Relatório de Análise Criminal do Centro de Análise, Planejamento Estatística, o CAP, que é o órgão oficial que regulamenta a parte estatística das polícias no Estado, somente no primeiro trimestre de 2021 foram registradas 1.072 ocorrências de abuso sexual, cujas vítimas são crianças e adolescentes, o que corresponde a quase 12 casos por dia. Realmente, são dados muito preocupantes e que merecem a nossa atenção. E de forma muito objetiva para tornar este nosso evento mais produtivo e dinâmico, vamos ouvir a nossa primeira convidada, a promotora da vara de infrações penais contra crianças. A doutora Tarsila Santos Teixeira, que irá abordar o tema Pedofilia no âmbito da violência sexual contra crianças e adolescentes. A doutora Tarsila é especialista em proteção integral a crianças e adolescentes, formadora e multiplicadora sobre conteúdos de depoimento especial de crianças e adolescentes, vítimas de violência e docente da disciplina do direito da criança e do adolescente, junto à Fundação Escola do Ministério Público do Paraná. Doutora Tarsila, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco nesse evento tão importante. Com a palavra, a doutora Tarsila. Olá, eu sou Tarsila Santos Teixeira, sou promotora da vara de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos aqui de Curitiba. Quero dizer da minha satisfação pessoal e da honra do Ministério Público do Estado do Paraná em estar mais uma vez participando de um debate tão importante que trata de questões afetas à violência contra crianças e adolescentes. A questão que me foi proposta foi tratar da pedofilia no âmbito das violências contra crianças e adolescentes. A pedofilia é apenas uma fatia de todo o panorama de violência contra crianças e adolescentes que nós temos evidenciado hoje em todo o território nacional. Infelizmente, a violência tem crescido muito. Não se sabe ainda se é a notificação que passou a estar mais presente na nossa rotina de trabalho ou se, de fato, os números da violência estão crescendo. O fato é que, hoje, as notificações de violência contra crianças e adolescentes trazem informações bastante alarmantes no âmbito de toda forma de violação, em especial as violências de cunho sexual. Hoje, a violência de natureza sexual é preponderante na área de violações contra crianças e adolescentes. O que nós temos que evidenciar nessa questão da pedofilia e da violência sexual como um todo? A pedofilia em si não é um crime hoje, sequer previsto no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a pedofilia, de fato, ela é uma condição do agressor sexual. Não de todo agressor sexual, mas de alguns agressores sexuais que têm o quê? Uma parafilia, que é uma propensão à satisfação sexual mediante contato com crianças e adolescentes. É um desvio de padrão, uma perversão sexual. Muito bem. O que acontece? Nem todo agressor sexual vai ser um pedófilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, a grosso modo, a sociedade indica que todo agressor sexual é um pedófilo. E não é verdade. Uma parcela dos agressores sexuais são pedófilos. É mais importante do que isso ressaltar que é uma parcela muito menor do que aquela que a sociedade acredita. Por quê que eu digo isso? Porque nós não podemos entrar num viés de raciocínio que nos leve a acreditar que o agressor sexual vai dar sinais. Porque, na maioria das vezes, ele não vai dar sinais. Na maioria das vezes, ele é uma pessoa comum, uma pessoa que tem um trabalho comum, uma família comum, um comportamento comum e normal. Então, é mais difícil ainda você perceber que algo está sendo praticado por aquela pessoa. Bom, nós temos crimes sexuais contra crianças e adolescentes previstos no Código Penal, que traz as formas mais graves de violação sexual, que é o estupro de vulnerável, a satisfação mediante presença de criança e adolescente, e exploração sexual e outros dessa natureza. E temos também aqueles crimes que são chamados os crimes de pedofilia, mas que não existe o crime de pedofilia, mas os crimes dos pedófilos, digamos, que são aqueles crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, a partir do artigo 240, que são os crimes relacionados ao mundo cibernético. São os crimes relacionados ao uso da internet. São os crimes relacionados à produção de fotos, cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes, busca de imagens de crianças e adolescentes, aliciamento mediante contato por redes sociais e tudo mais. E aí, na minha concepção, repousa o maior problema. Porque se nós pensarmos esse mundo da pedofilia, tratando a pedofilia aqui dessa forma mais genérica que a sociedade trata, como aquele agressor sexual que atua preponderantemente no mundo cibernético, nós não podemos pensar que todo o mal gerado àquela vítima está limitado àquela conduta virtual ali ocorrida. Por quê? Porque a experiência nos mostra, e eu estou aí há 10 anos só trabalhando na área de violência contra crianças e adolescentes, a experiência nos mostra um quadro muito mais grave do que aquele que a sociedade consegue enxergar. É a conjugação de crimes cibernéticos com crime de violência física e concreta. Essa conjugação é que nos preocupa. A conjugação, por exemplo, de uma conversa com cunho sexual com uma menina de 11, 12 anos e um posterior encontro clandestino, onde ocorre o estupro de vulnerável, por exemplo. Outra questão importante que acontece no âmbito dos crimes cibernéticos. O aliciamento da vítima para fins libidinosos e o constrangimento dessa mesma vítima a praticar atos libidinosos, o que nós chamamos hoje, uma figura construída pela prática, que nós chamamos de estupro virtual. Não deixa de ser um estupro, assim já é decidido inclusive por decisões dos tribunais superiores que confirmam essa figura, a modalidade do estupro virtual, como aquele estupro em que o agressor sexual, muitas vezes que é um pedófilo, que está interagindo, que está tendo uma interlocução por redes sociais com essa vítima, a obriga, por meios dos mais diversos, ameaças, ameaças de contar para a família, de publicar alguma coisa que ela disse, a ameaça fazendo com que ela pratique atos libidinosos para exposição na webcam para que ele possa se apoderar desse material. Então a vítima acaba muitas vezes se masturbando, a vítima acaba muitas vezes usando instrumentos que o próprio agressor indica, penetrando objetos nas suas cavidades para que ele contemple pela webcam e ele acaba registrando esse material e arquivando esse material em seus aparelhos para fazer uso em outras situações. Esta é uma realidade muito presente no âmbito dos crimes cibernéticos, essa conjugação de crimes. Então eu faço essa colocação e faço esse alerta para que nós passemos a pensar todo esse mundo de violações de uma forma mais integrada. E justamente integrada para que nós possamos avaliar quais seriam as soluções para isso. Digo isso por quê? Porque nós temos vários diagnósticos que apontam para possíveis razões para esse aumento muito vertiginoso do número de violências e também avaliações quanto ao incremento das ações cada dia. Os agressores sexuais estão incrementando suas ações e iniciativas e as nossas vítimas estão sofrendo investidas de ordem mais severa e mais grave. E nós não percebemos que todas as iniciativas, e hoje é mais uma iniciativa voltada a isso, todas as iniciativas são iniciativas tendentes à repressão. Nós estamos aqui nesse evento tratando de medidas que visam repressão, visam uma nova lei, visam a criminalização da pedofilia como um tipo penal, que a pedofilia passe a ser um tipo penal, porque não é hoje, visando penas mais graves, visando punições mais severas, e eu volto a trazer a questão que eu venho trazendo há anos que eu trato desse assunto. Nós estamos, de fato, corretos ao pensar que a solução para essa celeuma está na repressão? Nós estamos, de fato, corretos ao pensar que nós vamos encontrar algum amparo para a redução desses números mediante persecução penal, mediante atuação do âmbito criminal, mediante colocação de pessoas no banco dos réus, penas altas, penitenciária e tudo mais? Eu quero crer que não. Eu quero crer que, mais uma vez, nós estamos nos voltando ao reconhecimento da nossa incompetência como sociedade que deveria ser protetora, como sociedade que tem compromisso constitucional de proteção integral de crianças e adolescentes, e estamos, mais uma vez, admitindo que, não tendo capacidade de proteger, nós vamos remediar punindo agressores. Eu coloco isso não no sentido de desacreditar ou de desestimular a ideia de que temos que ter leis mais severas no âmbito da persecução penal de crimes e de violências contra crianças e adolescentes, mas digo isso no sentido de, mais uma vez, chamar a atenção, alertar para a necessidade de avaliarmos as questões de fundo desse incremento das violências, o porquê que as violências contra crianças e adolescentes só fazem crescer e só fazem revelar investidas cada vez mais graves. Digo isso também para que nós passemos a pensar, paralelamente, em ações de fato preventivas, e que, na minha concepção, passam pelo fortalecimento das crianças e adolescentes. Hoje, crianças e adolescentes estão cada vez mais, e todo dia será assim, amanhã será mais que hoje, depois de amanhã será mais que amanhã. Todos os dias as crianças estarão cada vez mais entrosadas, cada vez mais mergulhadas nesse mundo cibernético, no acesso, permitindo, na verdade, o acesso de pessoas do mundo inteiro a elas. Elas vão fazer isso sempre de forma reservada. A criança não vai, dificilmente a criança compartilha com seus pais experiências de violação. É muito difícil ela se encorajar para isso. Por que a criança se submete a isso? Por que a criança não se encoraja para contar aos pais? Por que a criança não pede imediatamente ajuda quando uma conversa vem na sua rede social de forma duvidosa e perigosa? Por que, no mais das vezes, e isso eu digo para vocês, com conhecimento de causa, com números, com estatísticas, as crianças e adolescentes se submetem aos pedófiles e agressores sexuais por muito tempo antes de revelar? Por quê? Porque nós não as empoderamos, nós não as orientamos, nós não dizemos às nossas crianças o que pode acontecer, qual é a responsabilidade dela, qual é o contexto do mundo cibernético, como ela deve se comportar quando ela suspeitar que algo está errado. Eu canso de ouvir todos os dias das vítimas, elas dizerem eu não contei porque eu achei que eu tinha culpa, eu tive vergonha, eu fiquei com medo. A criança tem medo de contar para os pais que uma pessoa na internet pediu uma foto dela, ela mandou e a pessoa está usando aquela foto para achacá-la, para obter outros conteúdos mais insinuantes. Ela diz, a minha mãe vai me bater. Então isso é o terreno fértil que o pedófilo quer, isso é o terreno fértil que o agressor sexual quer. Nós estamos dando tudo de mão beijada, estamos entregando crianças sem orientação, crianças despreparadas, crianças desencorajadas e esse não é o melhor caminho. Nós precisamos definitivamente reconhecer que dentro do nosso compromisso constitucional de proteção integral, onde família, sociedade, Estado, todos devem conjugar ações para proteger crianças de violações e não depois da violação correr com processos, com leis e com penas. Dentro desse nosso compromisso nós temos que buscar soluções para proteger. E proteger como? Proteger orientando, proteger fortalecendo essas crianças, para que elas tenham coragem de chegar para os seus pais, para os seus professores, para parentes e amigos e contar que estão numa situação minimamente duvidosa, que suspeitam que algo possa estar errado com ela. Esse é o meu recado para vocês, dentro de todo esse contexto de violências, de pedofilia, de crimes contra a criança. Mais uma vez eu peço, vamos nos voltar também para a necessidade de prevenção. Vamos nos voltar também para a necessidade de melhor preparo dos profissionais, que compõem a rede de proteção, que compõem todo o sistema de garantia de direitos, para que essas crianças de fato sejam amparadas e que nós não passemos mais uma vez a trabalhar em cima de medidas paliativas e de simplesmente remediar o mal que já foi observado. A doutora Tarsila foi perfeita nessa exposição. O combate à pedofilia precisa também se voltar para a proteção das crianças e adolescentes. Se a violência aconteceu, claro que queremos que haja punição de quem cometeu essa violência. Nós que fazemos parte desta sociedade temos que cuidar, temos que ser vigilantes. O pedófilo, o criminoso, só está esperando uma oportunidade para se aproveitar. E como bem frisou a doutora Tarsila, muitos são pessoas de comportamento comum e normal, pessoas aparentemente de bem e que você não desconfia. E a doutora Tarsila nos trouxe essa questão da conjugação de crimes cibernéticos com os crimes de violência física. Temos que estar atentos a isso. E quando eu digo temos, eu estou falando como pai, como avô e como família. E esse nosso evento tem esse objetivo, de chamar a reflexão, de chamar a atenção para o problema, de despertar as famílias para o enfrentamento. A doutora Tarsila foi direto ao ponto. Os pedófilos têm encontrado terreno fértil para explorar e cometer violência, cometer crimes contra as nossas crianças e adolescentes. E as crianças, por sua vez, acabam sendo vítimas, passam por situações difíceis, sofrem vários tipos de violência, mas sofrem caladas em função do medo, medo dos pais e também das ameaças contra os seus familiares. Muito obrigado, doutora Tarsila, por compartilhar essa visão de alguém que tem trabalhado nesta área, que tem grande experiência no enfrentamento da pedofilia e pelo apontamento da necessidade de nos voltarmos como sociedade com ações ainda mais efetivas e focadas na prevenção. Agora vamos conferir a mensagem da ministra Damares Alves. Ministra Damares, que é aqui do nosso Paraná, nascida em Paranaguá. Mas já aos seis anos de idade, ela foi para o Nordeste do Brasil com a sua família e fixando residência nos estados da Bahia e Alagoas. A ministra Damares é formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos e em Pedagogia pela Faculdade Pio X. Como advogada e educadora, a ministra tem trabalhado na defesa dos direitos humanos da vida e dos valores da família, na atenção à proteção de crianças de rua em situações de risco, na defesa dos direitos das mulheres, na luta contra o infanticídio indígena e na proteção à infância. E é uma referência no combate à pedofilia. A ministra Damares tem sido uma grande guerreira e graças a Deus pela sua vida. Ministra, é uma honra tê-la conosco participando deste evento, contribuindo com a sua experiência nesta área. Com a palavra, a ministra Damares Alves. Olá, o meu nome é Damares Alves. Este é o meu sinal em Libras. Eu estou sentada numa mesa grande, com um tom marrom. Atrás de mim tem quadros com motivos indígenas. Eu estou com uma blusa verde, também misturada com azul. Estou com um óculos preto, de batom muito claro. Bem, talvez alguns estão perguntando por que eu comecei desse jeito. Porque nós estamos falando de violência contra a criança neste evento. E a criança que não enxerga precisa saber exatamente como eu sou. A não inclusão de crianças com deficiência é uma violência que a gente precisa discutir. Então, aqui eu quero fazer um desafio a todos vocês. Aos parlamentares que estão aqui, a quem está no espaço de poder e de decisão. A partir de agora, quando for gravar um vídeo, se apresente. Descreva como você está. Descreva exatamente como você está sentado. Assim, as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, poderão imaginar como você está, de que forma você é. Isso é inclusão. Ah, e aqui vai um outro recado. Também tenho visto muitas pessoas no espaço de poder e decisão que não estão fazendo interpretação de Libras nos seus vídeos. Fica este desafio. A criança surda também precisa ser alcançada com sua mensagem. Este evento fala de violência contra a criança. Este evento está aqui para comemorar o Maio Laranja. E eu precisava falar dessas duas violências. A violência da não inclusão da criança. E agora eu quero falar de uma outra violência que me incomoda demais. A violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil que só crescem. Nós temos o Disque 100. Todos conhecem o nosso Disque 100. E eu fico muito contente que o Brasil inteiro fala desse instrumento que nós temos, deste canal extraordinário para recebimento de denúncias de violação de direito de crianças e adolescentes no Brasil. Mas a gente precisa divulgar muito mais este canal. Vou fazer um desafio. Você que está acompanhando este evento, você que vai ver depois, por meio de vídeos ou em canais de vídeos, vou fazer um desafio para você que é empresário. Imprima cartazes e distribua em toda a sua empresa. Em caso de violência contra a criança, Disque 100. Você que tem hotel, você que tem assim, uma barraquinha de cachorro quente lá na esquina, coloca ali, no seu trailer, Disque 100 em caso de violência contra a criança. Atenção, padres, pastores, líderes religiosos. Na sua igreja, no seu templo, na sua comunidade. Tem um cartaz divulgando o Disque 100? Eu acho que se a gente saísse deste evento com alguns encaminhamentos, nós diríamos que esse evento valeu muito a pena. Sabe por quê? Tem muito debate no Brasil sobre violência contra a criança. Eu acho que eu participo desses debates desde que eu tinha 15, 16 anos de idade. Mas às vezes eu vejo poucos encaminhamentos. Eu sei que este evento aqui é diferente. Quem me convidou tem um compromisso que a gente vai sair deste evento com inúmeras propostas. Mas eu queria deixar esse encaminhamento. Nos ajudem a divulgar este canal poderoso que recebe as denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. É tão simples. 1-0-0. Ah, este canal agora, ele também está por meio de aplicativo. Nós temos o nosso aplicativo Direitos Humanos Brasil. Mas também o Disque 100 agora está pelo WhatsApp. E é muito fácil. Eu queria aqui falar o número. Bora anotar aí. O número é 61, que é Brasília, 9, 9656-5008. E eu gostaria muito que vocês divulgassem esse WhatsApp. Sabe por quê? As denúncias estão chegando para nós por meio dos aplicativos de mensagem. Com imagens, com áudios, com vídeos. Isso nos ajuda muito, inclusive, na antecipação de provas. E nos ajuda também para que imediatamente seja buscado uma medida protetiva para esta criança, para este adolescente. Vou repetir o número do nosso WhatsApp. 619-9656-5008. Os telefones aqui no Ministério não param de tocar. Nós temos o Disque 100, que recebe as denúncias de violência contra criança e adolescente. Também temos o 180. Deixa eu lembrar. O 180, que recebe as denúncias de violência contra a mulher. São mais de 10 mil ligações por dia. No ano de 2020, de todas as ligações que nós recebemos, nós geramos aqui dentro do Ministério. Porque nem toda ligação a gente consegue gerar um processo para a gente acompanhar a denúncia. Por quê? Tem gente que liga e no meio da mensagem se arrepende, fica com medo e desliga. Tem gente que às vezes liga só para buscar a resposta a uma informação. Mas completar uma denúncia, nem todos os telefonemas completam uma denúncia. Mas de todos os telefonemas que nós recebemos em 2020, nós geramos aqui 95 mil processos com denúncias de violência contra crianças e adolescentes apenas em 2020. E a gente sabe que no ano de 2020, esse número foi subnotificado. Por quê? Nós estamos em plena pandemia. E quem mais denuncia a violência contra criança e adolescente no Brasil é a escola, é o professor. E no ano de 2020, a escola não estava aberta. Então, mesmo sem a participação da escola, a gente gerou mais de 95 mil processos de denúncia de violação de direitos de crianças e adolescentes. E agora as escolas começam a abrir. E confesso para vocês que nós estamos muito preocupados com as crianças que nós vamos receber em sala de aula. É possível que nos próximos dias e nos primeiros meses de aula agora, nós vamos identificar o que aconteceu com as crianças no Brasil, porque a maioria absoluta da violação de direitos contra a criança no Brasil, especialmente da violência sexual, acontece dentro de casa. E os agressores, na sua grande maioria, são pessoas muito próximas. Pai, padrasto, mãe, sim, mãe, o vizinho, um cuidador, um parente, avô, avó. Vocês acharam estranho eu falar que a violência sexual também pode ser cometida por mulher? Nós temos muitos registros de violência sexual contra meninos e meninas, que a autora é a mulher. E a gente precisa ter esse olhar ampliado. Então, agora que as aulas estão voltando, nós precisamos registrar a nossa preocupação com o que nós vamos descobrir. Todos vocês devem ter ficado chocadas com aquele caso daquele menininho lá em Campinas, que foi encontrado amarrado dentro de um barril. Quantas crianças ficaram em 2020 em cárcere dentro de casa? E a gente não soube. E nós tememos muito que o abuso sexual e a violência sexual nesse período também tenha crescido muito no Brasil. E a gente precisa falar sobre violência sexual. E quando a gente fala de violência sexual no Brasil e de exploração sexual, e agora esse Maio Laranja é um mês que a gente dedica para inúmeras iniciativas de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu quero lembrar que são várias modalidades de violência contra a criança. A negligência, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. Esse mês de Maio, a gente dedica muito ao enfrentamento à exploração sexual e à violência sexual. E a gente precisa falar sobre isso. E geralmente quando a gente fala de violência sexual, as pessoas só lembram da adolescente de 11, 12 anos. Mas infelizmente no Brasil, nós também temos registro de recém-nascidos, de bebês, sendo abusados sexualmente no Brasil. Nós precisamos nos unir, todos, sociedade civil, o Estado, o poder público, nessa grande aliança em proteção, em defesa de nossas crianças e adolescentes. A violência sexual, ela não encerra no ato, ela começa no ato. E quem está falando com vocês é alguém que conhece de perto a violência sexual contra crianças e adolescentes. Sou sobrevivente, fui vítima da pedofilia, aos 6 anos de idade fui barbaramente estuprada. Sei o que é isso. E ó, vou dizer uma coisa, não existe uma fórmula mágica disso ser apagado da minha mente. Tá aqui. Eu aprendi a lidar com a minha dor. Fiz da minha dor a minha luta. Mas eu sonho com um país em que nenhuma menina a mais seja abusada, seja violentada. É possível? É um sonho? Eu vou continuar perseguindo este meu sonho. Eu vou continuar lutando. E o nosso governo tem se dedicado muito a esse tema. Venham conosco. Talvez você esteja perguntando aí, mas o que eu posso fazer? Vou te dar uma dica. Começa agora. Fale pra sua família, pros seus amigos, pras pessoas que estão em volta. Que nós temos um Disque 100, nós temos um telefone. E do lado de cá tem pessoas preparadas para receber todas as denúncias. E todas as denúncias que chegam aqui, a elas são dadas o encaminhamento. Bora, gente. Todo mundo no Maio Laranja, protegendo crianças e adolescentes dessa terrível violência que destrói a criança, mas destrói o adulto também. Que Deus abençoe o Brasil. Quero agradecer a participação da ministra Damares. E dizer que nós comungamos da mesma preocupação. Em casa, crianças e adolescentes podem estar sofrendo violências de todos os tipos. Infelizmente, os crimes decorrentes da pedofilia podem ter avançado ainda mais durante a pandemia. Por isso, concordo com a ministra sobre a importância de divulgarmos os canais de denúncias. E é importante que mais e mais pessoas conheçam esses canais. Inclusive, a ministra divulgou um novo canal no WhatsApp que pode ser acessado pelo telefone 61-996-56-5008. Repetindo, o código é 61 e o telefone é 996-56-5008. E é muito importante a divulgação desse novo número para que as pessoas possam denunciar e, assim, ajudar a combater a pedofilia em nosso país. Inclusive, ministra, nós aqui no Paraná apresentamos um projeto para que as pessoas possam fazer denúncias também pelo WhatsApp. E o projeto nosso está em tramitação aqui nesta casa e, com certeza, vai facilitar também denúncias contra crianças e adolescentes. E a ministra também fez menção sobre o Maio Laranja, que também é uma campanha que tem o dia 18 de maio como data central, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O objetivo do Maio Laranja também é chamar a atenção de toda a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Algo que estamos fazendo aqui, inclusive. A ministra também compartilhou alguns dados que nos chamam a atenção. Obrigado, ministra Damares, pela coragem, pela luta nesse importante trabalho que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vem realizando pela família brasileira. E conte conosco também para continuarmos juntos nesta grande luta em defesa da família. Muito bem, e agora vamos apresentar a nossa terceira convidada desse webinário. Vamos ouvir a assessora do Departamento de Justiça e gerente de projetos da Força-Tarefa Infância Segura, conhecida como Fortes, a senhora Cineiva Campolitono, que é mestre em Educação e doutora em Tecnologia e Sociedade. A senhora Cineiva vai falar sobre os fatores riscos e proteção envolvendo a internet e a pedofilia. Doutora Cineiva, é uma grande alegria recebê-la aqui. E nós ficamos honrados com a sua participação e, com certeza, vamos aprender muito. Com a palavra, a senhora Cineiva. O avanço científico e tecnológico, na atualidade, ele traz benefícios para aplicações de tecnologias de informação e comunicação em todos os setores da vida humana. Mas também ele traz riscos e efeitos nocivos, principalmente para as crianças e adolescentes que os utilizam sem cuidado no mundo adulto. Isso faz com que o aliciamento online de crianças e adolescentes, internet e grooming, que tem criança e adolescente como foco, pode ser algo que criminosos, pedófilos criminosos, acessam as nossas crianças a partir de salas de bate-papo, de jogos eletrônicos que, aparentemente, aparecem como inofensivo, cores pastéis, jardins e tudo mais. Quando a criança e adolescente não tem a presença, a pedagogia do olhar, do cuidado, do afeto dos cuidadores, dos pais e dos avós, dos tios, pessoas mal intencionadas, acessam essas crianças com mais facilidade. E, por outro lado, algo a se refletir. Na atualidade, a sociedade banaliza e, muitas das vezes, valoriza a erotização precoce, os elementos sensuais contidos em imagens, em filmes, em aplicativos eletrônicos, em jogos eletrônicos também. E a criança e adolescente, a partir do momento que acessa esse mundo carregado de erotização, faz com que esses elementos se tornem os seus brinquedos. E, no momento que ele é aliciado, aquilo se torna natural para ele, conotando um círculo vicioso do aliciamento online, facilitado pelos mecanismos de tecnologia de informação e comunicação. O que fazer para evitar o aliciamento online, então? Nós precisamos olhar com cuidado a criança, a pedagogia da presença e do tempo de qualidade com essa criança precisa ser permanente. Assim como as pessoas que são más intencionadas, são predadores sexuais e se utilizam de mecanismos da tecnologia de informação e comunicação, são cuidadosos, planejam de forma complexa, pacientemente, são assíduos, com as pegadas digitais percorrem o que a criança busca na internet, que muitas das vezes é o contato, é o convívio com pessoas que as escutam. Estamos num movimento forte para dar valor às leis que os legisladores se organizaram para propor, porém precisamos unir esforços e fazer a execução dessas leis com o mecanismo de prevenção de violência, principalmente a sexual. Estamos aqui juntos com a Força Tarefa Infância Segura do Paraná, nesse movimento todos contra a pedofilia. Então, eu quero agradecer e parabenizar a senhora Cineiva por esta brilhante exposição. Ela destacou muito bem o problema. Esse quadro que estamos passando atualmente na sociedade, quanto aos perigos que envolvem crianças e adolescentes, estão expostos frente ao fácil acesso à internet. Inclusive, a fala da doutora senhora Cineiva corrobora com a fala da doutora Tarsila, que foi a nossa primeira convidada. A facilidade que crianças e adolescentes têm para utilizar a internet é uma porta escancarada e é um acesso livre que os pedófilos têm para aliciar meninas e meninos. Nós temos que trabalhar a prevenção. Esse é o caminho. Temos que proteger nossas crianças e adolescentes dessa violência e dos traumas causados pela pedofilia e a exploração sexual. Inclusive, a senhora Cineiva nos encaminhou uma apresentação com um conteúdo muito relevante para as famílias. Trata-se de alguns slides que apresentam fatores de riscos e fatores de proteção voltados ao enfrentamento da pedofilia. E nós vamos deixar um link para você que está acompanhando esse evento. Você pode baixar e visualizar com calma e muita atenção esse material muito rico disponibilizado pela senhora Cineiva. E tão logo tenhamos a conclusão desse evento, o link ficará disponível nas plataformas que esse vídeo for publicado. Complementando as informações compartilhadas pela senhora Cineiva, eu quero trazer aqui para você que acompanha o nosso webinário como podemos identificar possíveis sinais de abuso sexual infantil. É importante lembrar que crianças se comportam de maneira muito diferente uma das outras e não é possível esperar que os mesmos sinais estejam presentes em todas. Ainda assim, é possível identificar padrões que parecem se repetir entre crianças que sofreram abuso sexual. Além do choro, outras reações são perceptíveis até o fim da adolescência. Em qualquer idade é preciso prestar atenção ao aparecimento sem causa aparente de irritabilidade constante, olhar indiferente e apatia, distúrbios do sono, dificuldade de socialização e tendência ao isolamento, aumento na incidência de doenças, especialmente alergias e frequentes afecções de pele. Também é preciso ficar alerta a manifestações precoces de sexualidade, desconfiança extrema, baixa autoestima, insegurança e extrema agressividade ou passividade. Muito bem, já caminhando para o final desse nosso webinário, mas antes de concluirmos, quero destacar a parceria com o governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e da Força-Tarefa Infância Segura Fortes, que desenvolveu a campanha Não Cale a Sua Voz. São três vídeos produzidos pelo Estado e que têm também a missão de somar forças e fazer frente ao aumento de casos de violência doméstica e abusos contra crianças e adolescentes. Como bem já foi dito pelas nossas convidadas, inclusive pela ministra Damares, em tempos de pandemia, as famílias passaram a ficar mais tempo dentro de casa. O que tem, em determinadas situações, contribuído com o aumento de casos de violência, inclusive casos de pedofilia. É lamentável. Vamos conferir o primeiro vídeo da campanha Não Cale Sua Voz. que traz frases escritas com depoimento de crianças acompanhado de imagem da cidade em tempos de pandemia. A ideia é ilustrar o cenário recente e o silêncio que envolve essa temática ligada ao cotidiano, à cidade e com a frase Não Cale a Sua Voz, em destaque no final do vídeo. Não Cale Sua Voz, em destaque no final do vídeo. Não Cale Sua Voz, em destaque no final do vídeo. Vamos agora para o segundo vídeo da campanha Não Cale Sua Voz. Nessa peça, as frases ganham as vozes das crianças narrando os dramas da violência numa ideia de romper com o silêncio e de buscar por justiça e proteção. A avó sabia o que acontecia e acobertava. Teve uma vez que ele passou a mão em mim e a avó viu ele fazendo e falou para eu não contar para minha mãe. Eu estava dormindo no meio da cama dos meus pais porque estava chovendo e eu tenho muito medo de trovão. A mãe estava na cama, mas não percebeu. Ele dizia que era brincadeira. Ele me batia e batia em minha mãe também. Não fui para a aula por uma semana. Fiquei com muito medo, muito triste. Eu deito, fico pensando, nem consigo dormir. E agora, direto ao terceiro vídeo, a reflexão aponta que as crianças não conseguem sozinhas vencer a violência. Elas precisam ganhar voz, precisam ser ouvidas diante dos casos de exploração sexual e pedofilia. E nesse vídeo, somos todos estimulados a denunciar, a não calar a nossa voz diante dessas situações. E por falar em canais de denúncias, Esse nosso evento é binário Todos contra a Pedofilia, Informação e Enfrentamento. Abre espaço para o coordenador da Força-Tarefa Infância Segura, o Silvio Zardim, apresentar os canais que todos dispomos no Estado do Paraná para a realização de denúncias. Nós, da Força-Tarefa Infância Segura do Paraná, conclamamos a todos que ao perceber qualquer sinal de alteração do comportamento, de violência ou de assédio sexual contra uma criança ou adolescente, não hesite, não se cale. Denuncie imediatamente no telefone 181 ou no e-mail para que providências sejam tomadas para evitar um mal maior. Não esqueça que o agressor pode estar muito perto da vítima. Nesses tempos de pandemia, esse crime revoltante aumentou ainda mais. É preciso dar um basta nisso. Junte-se a nós nessa grande rede de proteção. A sua participação é muito importante. cuidar e proteger nossas crianças e adolescentes e combater a violência contra eles é dever e responsabilidade de todos nós. Muito obrigado. Então, reforçando os canais de denúncias em nosso Estado, temos o Disque Denúncia Estadual pelo telefone 181 ou pela internet através do site www.denuncia181.pr.gov.br Repetindo, www.denuncia181.pr.gov.br O Disque Denúncia Nacional pelo número Disque 100 100 que nós temos também anunciado e foi amplamente divulgado pela ministra Damares. E agora, como também foi divulgado pela ministra, o governo federal tem um WhatsApp para denúncias que é o telefone 61-996-56-5008. Tem também a possibilidade de denúncia junto ao Conselho Tutelar dos Municípios. E em Curitiba, temos ainda a possibilidade de buscar auxílio na sede do Núcleo de Proteção à Criança e ou Adolescente Vítima de Crime, o Nucria, que fica localizado na Avenida Vicente Machado 2560, no centro da capital. O telefone do Nucria é código 41-3270-3370. E de coração, eu agradeço a você que acompanhou esse evento e que participou de alguma maneira. Com esse webinário, concluímos uma etapa da batalha contra a pedofilia. Mas essa luta precisa e deve continuar diariamente. Lembrando que, como sociedade, precisamos estar sempre atentos aos sinais e estarmos vigilantes, pois, infelizmente, o pedófilo pode estar mais próximo do que podemos imaginar. Como diz a campanha, não podemos nos calar. Precisamos ser a voz das crianças que têm a sua voz abafada pela violência que são vítimas. Então, seja você também um vigilante da família, um vigilante das crianças e dos adolescentes. Fica o convite para seguirmos juntos nessa luta, todos os dias, contra a pedofilia. Um forte abraço a todos vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto